Bem meus amigos, final de semana chegando, gaúchão e tem o acesso principal, é o jogo do acesso pra nós de Bento Gonçalves, o esportivo vai até Panambi, jogos às 18 horas e 30 minutos. O pessoal lá em Panambi quer ver o jogo da Dupla Grenal, ele também tem o jogo da TV às 16 horas, o jogo às 18 e 30 pra poder o pessoal ter esse jogo. Como lá tem também refletores, tem iluminação, vai ter, a federação liberou o jogo pra esse horário. Não sei se o esportivo foi consultado ou não, porque se fosse acredito que não teria aceito. Porque poxa, convenhamos, sábado, domingo às 18 e 30 não é hora de jogo, somente numa cidade pequena, como é Panambi, e o torcedor vai em bastante número. Mas é um jogo que o esportivo, sem nenhuma contratação, sem nenhum acréscimo no grupo, vai enfrentar essa equipe do Panambi, que teve já dois, três acréscimos, jogadores que foram contratados, foram acertados, já estarão à disposição do técnico Lúcio Colete. Um time que veio a Bento Gonçalves, empatou em 2x2, e o esportivo, logicamente, tem condição, sim, de ir a Panambi e vencer pela grandeza do esportivo. Mas acho bastante arriscado, acho que o esportivo, a sua direção e principalmente o seu treinador, está acreditando no taco, demasiadamente. Claro que tem que se ter confiança no trabalho que se faz, tem que se ter confiança no grupo, mas eu acho que ele não tem, não tinha todo esse conhecimento do próprio grupo, de que ele pode, onde ele pode chegar, e arrisca demais. Tomara, né? Tomara que a gente esteja errado, que o BNP esteja certo, que o esportivo vença, é para isso que a gente vai para Panambi, para passar informação para o nosso torcedor, para o nosso ouvinte, e querer que o resultado seja positivo. É difícil, é complicado, acredito, volto a repetir, que o esportivo deveria ter colocado uma ou duas peças, principalmente no setor defensivo, e também como no meio de campo, um volante, um zagueiro, para dar um pouco mais de consistência, o campo é ruim, né? E eu acho que essa vai ser a dificuldade que o esportivo vai enfrentar. Mas é um time que a gente sabe que tem nome, tem tradição, e logicamente lá, um torcedor se fazendo em grande número, e com a presença do esportivo já vencendo o primeiro jogo, embora sendo na última rodada do primeiro turno, o esportivo cresceu na parada, acreditou mais, está mais confiante, e faz com que o esportivo, sim, vá para Panambi com a esperança de conseguir não somente mais um ponto, mas quem sabe três pontos. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Segunda-feira eu volto, um bom final de semana a todos.